O outro ficou caído lá mesmo, já ficou estirado ali mesmo, é, ficou lá dentro do carro lá, já lá, já lá dentro mesmo, agonizando lá mesmo, vai o Johnny, é, nova dança, maneiro, é, essa daí é de um velhinho que dança, é um vídeo de um velhinho que tem dançando aquelas músicas rave, tá ligado? Ah, que ele tá no meio de um monte de velho, né, e tá dançando, né? Não, 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 é um velhinho sem camiseta, é tipo um vik, sem camiseta, tá ligado, dança, fica puto, vou te mostrar aqui, vou tentar te mandar, vou ver se eu acho aqui, vou te mandar. As patas, tô ligado, feio, é, é maneiro, é maneiro, é maneiro o começo, o começo é maneiro, ó, e olha, pô, e vem, e vem, pô, maneiro essa dança, dá ritualizado, Tchau, 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 tchau.